Uma receita prática, rápida e saborosa é o bolo brasileirinho, feito com uma planta alimentícia não convencional durante a oficina de canapés com flores, na Virada Sustentável de Porto Alegre. Porto Alegre ficou agitada no primeiro final de semana de abril, com dezenas de ações e atividades da Virada Sustentável. E a EMATER não poderia ficar de fora. Em parceria com o IPA e a Câmara Temática do Turismo Rural, foi realizada uma oficina de canapés com flores, no Laboratório de Nutrição do Colégio Americano, no bairro Rio Branco. A iniciativa buscou aproximar o urbano do rural. Nós estamos aqui hoje porque integramos um grupo maior, que é uma Câmara Estadual de Turismo Rural, dentro do Conselho Estadual de Turismo. Porque a EMATER faz parte, né? Porque a gente trabalha com o turismo rural, é o nosso foco. E basicamente aqui nesse evento, qual que é o nosso intuito? Levar ao público urbano algumas informações. Então fazer essa aproximação entre campo e cidade, através de uma prática na cidade, né? Então muita gente não sabe que é 40 minutos do centro, tem caminhos rurais de Porto Alegre, não sabe o que são as panques, não tem o hábito de consumir orgânicos, ou já tem e quer mais informações, né? Essa ação, então, da Câmara de Turismo Rural aqui, com os caminhos rurais e participação da EMATER, do IPA, com seus alunos, né? Tem essa intenção de fazer essa aproximação, né? Então, dos caminhos rurais, justamente aqui com o pessoal da cidade, né? E trazendo justamente essa questão de uma alimentação mais saudável, né? Com as plantas comestíveis, sem agrotóxicos. Então, generosamente, o pessoal da Associação dos Caminhos Rurais, né? Se prontificou a prestar essa oficina com a gente, né? E o público aceitou, teve uma grande participação do público. Além de ser uma matéria que a gente aprende na faculdade, a gente tem esse compromisso de responsabilidade social com a comunidade que a gente vive, que a gente preza pela aproximação urbana e a rural. A gente, às vezes, acha que é muito distante e são duas realidades que são próximas e que são realidades que elas podem viver em comunhão, né? A gente necessita de vários produtos que são produzidos e o turismo, ele engloba tudo isso. A gente trabalha para que tudo isso seja da realidade de todos. Os inscritos puderam participar da montagem dos canapés com flores, obtendo informações e tirando dúvidas sobre as plantas alimentícias não convencionais, as panques, que devem ser cultivadas e consumidas com alguns cuidados. A flor, várias são comestíveis, só que ela tem que ser plantada sem agrotóxicos, sem veneno algum e das floriculturas eles usam no composto para plantar e para ela ficar bonitinha e tal, pulverizam, então não pode. Tem que consumir orgânicos, lojas especializadas, enfim, não é essa e por aí comendo qualquer uma. Tem que ser plantada especialmente para usar na gastronomia. Na ocasião, também foi preparada a receita do bolo brasileirinho, com a panque bertalha. A bertalha é uma panque, uma planta alimentícia não convencional, que a maioria delas nasce espontâneas, tá? A maior parte delas tem no próprio jardim das pessoas. Ela é uma planta com muscilagem, essa muscilagem faz muito bem para o organismo, ele regula o organismo e ela também é cicatrizante. As pessoas maceram a planta e põem machucados, que ela cicatriza. Confira o preparo de um bolo fácil, rápido, saboroso e nutritivo. Anote os ingredientes. 2 xícaras de açúcar 2 xícaras de farinha 2 ovos 1 quarto de xícara de óleo 200 ml de água 1 colher de sopa de fermento 20 gramas de bertalha Coloque no liquidificador a água, o óleo e os ovos. Bata por um minuto e reserve. Em uma vasilha, misture a farinha e o açúcar. Sobre, despeje o conteúdo do liquidificador, deixando o restinho para misturar e bater com as folhas de bertalha. Se vocês conseguirem comprar ovos orgânicos, a massa vai ficar bem amarelinha assim, tá? Se vocês comprarem um convencional, não vai ficar tão amarelinha. Acrescente o fermento e mexa bem. Despeje sobre uma forma untada 3 quartos da massa do bolo. Em seguida, acrescente a mistura verde E sobre, o restante da massa do bolo. Leve ao forno, pré-aquecido a 200 graus, por 40 minutos. Enquanto o bolo assava, os canapés com flores foram montados. Ao final, canapés e bolo foram degustados pelos inscritos, que também participaram do sorteio de passeios em roteiros de turismo rural no estado. Eu mesma fui uma que aprendi muito sobre as plantas, o que é possível fazer com elas, canapés deliciosos e também bolos que foram feitos aqui maravilhosos. E eu acho que o público ficou super satisfeito com essa aproximação, com os caminhos rurais. E também ficaram conhecendo as propriedades, que nem conheciam, que fica aqui pertinho de Porto Alegre. Então, uma oportunidade também do pessoal divulgar os empreendimentos deles, de turismo rural. Alunos e professores participantes avaliaram como positiva toda a atividade. O meu interesse maior em estar aqui nesse evento é para a gente ver, de fato, acontecendo. Essa oficina, ela preza, ela gera um contato das pessoas em práticas. Então, a gente acaba conseguindo fazer essa aproximação do turismo, do urbano e do rural. É uma realização profissional. A gente está em sala de aula, a gente tem esses ensinamentos teóricos e a gente acaba vendo na prática como ele ocorre, da forma que ocorre e a gente vê que isso gera resultados ótimos para o turismo e para o bem-estar de todas essas comunidades que estão inclusas nesse tipo de evento. A utilização desses produtos orgânicos, ele acaba gerando novos produtos que a gente, às vezes, não conhece, não tem acesso. Então, usando a criatividade, a gente consegue gerar muitas coisas diversas com esses produtos. Para nós, foi muito importante a participação deles. Participaram aqui hoje os alunos da disciplina de higiene e segurança alimentar. É importante para eles poderem conhecer esse novo tipo de alimentação e também os cuidados básicos necessários para trabalhar com isso dentro do turismo e nos empreendimentos que eles vão trabalhar amanhã ou depois. Acredito que foi super positivo, porque apesar da chuva de hoje, que a gente ficou preocupado um pouco de manhã, compareceram todos os inscritos e teve a participação efetiva dos alunos e até dos outros convidados. Então, foi muito positivo. Todo mundo foi bastante participativo, com muitas perguntas, tirando todas as dúvidas em relação às panques. Também as meninas que ministraram as oficinas dos caminhos rurais entendem muito do assunto. Então, isso facilitou bastante a aprendizagem de todo mundo. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.t.br.